Pensando em uma justiça virtual, o Poder Judiciário Estadual nos últimos dois anos investiu em tecnologia. A medida garantiu uma justiça mais acessível, celere e efetiva. Os investimentos permitiram a digitalização de 272.674 processos. O resultado foi maior produtividade dos magistrados e servidores e celeridade na prestação jurisdicional. Em 2019 e 2020 foram 2.506.126 atos praticados por magistrados, 8.422.960 atos praticados por servidores. Nesse período, 649.700 processos deram entrada no Judiciário Estadual, mas 820.000 foram arquivados, ou seja, encerrados. Esses números contribuíram para que o TJPB recebesse o selo prata de qualidade do CNJ. A justiça não para.